As preocupações com o acesso à saúde justificam a insistência na procura de soluções para salvar o Serviço Nacional de Saúde. O SNS é a garantia da igualdade entre todos os cidadãos no acesso à saúde, sejam ricos, sejam pobres, sejam remediados. Mas para isso é preciso que a resposta do SNS seja universal, atempada e de qualidade. A defesa do SNS não se resolve com proclamações, mas sim com opções políticas e medidas concretas e urgentes. É preciso aumentar a capacidade de formação dos profissionais de saúde, reforçar o número de profissionais ao serviço, garantir-lhes condições de estabilidade profissional, carreiras e salários valorizados, horários de trabalho adequados que evitem a exaustão, criar um regime de dedicação exclusiva e pôr fim às medidas desastrosas de contratação temporária, de tarefeiros a empresas de prestação de serviços e unidades de saúde competentes e adequado às necessidades dos utentes. É preciso modernizar edifícios e equipamentos, internalizar serviços que hoje são contratados fora do SNS com mais custos e morosidade. Lembrar-se-á, Sr. Primeiro-Ministro, estes foram pontos de bloqueio na discussão do Orçamento de Outubro de 2021 e continuam a sê-lo em junho de 2022. O SNS está sob ponto de mira dos grupos económicos privados. A ser desmantelado dia-a-dia, o Governo do PS continuam a recusar as medidas necessárias para o salvar. Os grupos económicos do negócio da doença retiram profissionais do SNS, diminuem a sua capacidade de resposta para depois proporem fazer serviço nas condições que lhe garantam ainda mais lucros e apenas a quem os possa pagar. A pergunta que se impõe é de saber se o Governo vai concretizar as soluções para salvar o SNS ou vai ser responsável pelo seu desmantelamento e pelas desigualdades sociais no acesso à saúde. Muito obrigado.